E aqui no Pix me mandou agora o William Pereira Fonseca, mandou doisão. Beijo, William! Valeu! E ele diz aqui no Pix, tio Chico, quero fazer a minha primeira viagem de moto, tem uma Twister 2016, nunca peguei estrada, me dê um bom conselho. Obrigado. Ô William, se você já tem experiência na Twister, pelo menos aí três anos rodando na cidade, aí eu acho uma boa você rodando. Eu sou muito conservador, tá gente? Quando eu dou dica pra vocês, não quero que vocês concordem comigo, tá bom? Mas é o meu papel ser conservador. Eu não posso chegar e dizer pra você, ó, com seis meses você já pode pegar a estrada, vai fundo. Não, eu tenho uma responsabilidade porque eu tenho filhos também, mesmo que eu não tivesse filho, tá? Mas eu tenho filhos, então eu tenho um bom senso de ser pai também e de saber que eu estou falando com filhos de outras pessoas. Então eu tenho, além de ter o bom senso, mesmo que eu não fosse pai, mas eu sou pai de dois, de um menino e de uma menina. E eu sei que um dos dois vai andar de moto. Então eu penso assim, pô, eu sou pai e eu vou falar pra filhos de outras pessoas e eu vou dizer assim, ah, pode pegar a moto aí com seis meses, aí tá de boa. Não, de forma alguma. Então eu prefiro ser conservador nas minhas recomendações e ser muito conservador. Aí fica da consciência de cada um seguir ou não. Eu acho, William, se você não tem experiência de três anos, no mínimo, rodando na cidade, não pegue estrada, cara. Não pegue, não pegue. Você tem que ter a prática. Eu sei que é um exagero três anos, mas é o que eu tô dizendo. Aí fica por sua consciência, entendeu? Sua consciência. Na cidade já tem experiência, já tá rodando com a moto no trânsito, já tem aquela manha, aí você vai pra rodovia. E aí a rodovia, cara, a dinâmica é outra. Porque você pensa, ah, beleza, tem menos carro. Mas os carros estão em alta velocidade. Você não pode ficar dando bobeira na rodovia. Se você der bobeira, é acidente. Então você tem que estar rodando numa certa velocidade, você tem que estar atento a animais na pista. Porque numa rodovia pode aparecer um gato do mato, um jumento, um boi, cavalo, qualquer coisa. Uma raposa. Nas estradas do centro-oeste pode aparecer um tatu. Sei lá. Pode aparecer um bicho qualquer, capivara, pode aparecer qualquer coisa. E qualquer animal desse, de pequeno porte ou de médio porte, eu tô falando de pequeno e médio, é como se fosse uma pedra. E você vai cair se você bater no animal desse. Se for um animal maior, você morre. Então tem essas questões. Além de buraco, olho na pista, na chuva. Você tem caminhões. Na hora de fazer ultrapassagem em caminhões, você tem que saber ultrapassar o momento certo. Não é pra ficar atrás colado de um caminhão. Por quê? Eu vejo um monte de motociclista comentando as loucuras de ficar colado atrás do caminhão o tempo todo. Pra aí sim, achando que ele tá pegando o vácuo e economizando. É uma burrice. E eu vejo isso, meu Deus do céu, o cara é louco, velho. Porque se o caminhão fizer uma frenagem brusca, ele vai no fundo do caminhão. Outra coisa, ele não tem como ver se tem buraco, se tem algum detrito, algum pedaço de pneu. O caminhão, ele passa. E você não. Você vai e bate. Então você não vê. O caminhão, ele tá tampando toda a sua visão. Se você ficar atrás do caminhão achando o porretão que tá lá no vácuo do caminhão. Você só vai ficar atrás do caminhão pra fazer uma ultrapassagem. Ainda assim, mantendo a distância e sabendo o momento certo. Quando é que você vai saber o momento certo? É a experiência que vai lhe dar isso. E saber se a sua moto vai ter força, torque o suficiente. Porque é torque que vai fornecer isso, não cavalaria. Torque o suficiente pra poder acelerar e ultrapassar um bitrem, um caminhão. Só a experiência vai te dar isso. E, ah, Tio X, como é que eu vou ter essa experiência? Na cidade. Você vai entender a dinâmica da sua moto. Na cidade. Que é difícil também. E além do mais, você vai ter a tensão. Sua tensão fica mais apurada na cidade. Porque é muito mais tenso você rodar na cidade de moto. Você tem muitas variáveis no trânsito. Que na rodovia você diminui essa quantidade de variáveis. ao mesmo tempo. Mas as variáveis, elas estão lá. Como eu falei, animais na pista, buraco, óleo na pista, chuva, caminhão. Então a experiência vai lhe trazer... A experiência vai te dar essa segurança. E motocicleta também. Você tem que conhecer sua moto. Então você tem que respeitar você, seus limites e o limite da moto. Então eu acho que três anos aí de uso urbano. São bem interessantes pra você pegar uma rodovia. Se você começou agora, começa a rodar na cidade. Depois você pega a estrada. Não recomendo você pegar a estrada. Eu sei que tem pessoas que moram em cidades. Aí tem exceções, tá? Presta atenção nas exceções. Existem pessoas que moram em cidades que, pra você ir pra qualquer outra cidade, pra você até ir pra um... Por exemplo, tem pessoas que moram na zona rural ou num distrito. Pra ir na cidade, no centro, pra comprar até coisas básicas pra casa, material de construção, tem que pegar uma rodovia. Aí é uma outra situação. Aí são outras situações, tá? Mas ainda assim, pra essas pessoas que precisam se deslocar, sair do seu distrito pra cidade pra poder comprar alguma coisa, roda um pouco no distrito, pega um pouco da técnica da moto, né? Um aninho fazendo isso. E aí depois você vai pra rodovia. Mas pra quem mora na cidade maior, seja capital ou uma cidade grande que tem estrutura, não pega ainda a rodovia, tá? Pelos próximos três anos. É a minha sugestão, tá? Rodovia não é fácil, é perigoso, é um ambiente muito perigoso pra quem não tem experiência. Porque você vai estar colocando também sua vida e a dos outros em risco, tá? Mas também eu digo pra vocês, não deixa o medo tomar conta de vocês e impedi-los de fazer algo. Eu acho que eu não estou sendo contraditório. Eu sei que tem gente que é burra, que não entende, que vai dizer, pô, o cara tá se contradizendo. O cara diz uma coisa, depois diz outra. Não. Tudo na vida é equilíbrio, né? O medo, ele tem que existir pra te manter vivo, pra te preservar. Mas o medo, ele não pode deixar, ele tem que te tomar conta pra te impedir de fazer algo. Então você tem que ter medo pra te preservar e o medo não pode te deixar, te impedir de fazer alguma coisa. Então o medo, ele tem que ter um equilíbrio. Como tudo na vida. Se você beber muita água, você morre. Se você beber pouca, você morre. Se você amar demais, você morre. Se você amar menos, você morre. Então tudo é equilíbrio, tá? Eu espero ter sido minimamente claro. Claro que eu não fui muito específico dizendo, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, porque isso aqui não é aula de direção defensiva. Mas tentando ser o máximo generalista aí, mas tentando ajudá-lo, essa foi minha explanação. Tem que ter experiência na moto pra pegar uma rodovia, tá bom? Sem isso, não recomendo. Tchau. 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 Tchau.